Senhoras e senhores, vocês não estão preparados pro vídeo que vocês estão prestes a ver. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Como de costume, eu estou aqui trazendo mais um mod aqui de Friday Night Funkin' pra vocês. E eu, honestamente, não esperava que eu fosse trazer esse vídeo aqui. Porém, com tudo entretanto, pra alegria de todos, inclusive a minha, aqui estamos. Algumas semanas atrás, eu fiz a minha última live aqui no YouTube. E caso você não saiba, eu tenho feito lives desde então na Twitch todos os dias às 7 e meia da noite, tá? Então se você ainda não segue o nosso canal, vai conferir o link que tá aqui embaixo na descrição. Mas enfim, de qualquer maneira, nessa última live que eu fiz aqui junto com vocês, eu joguei diversos mods aleatórios de Friday Night Funkin' e um deles foi um mod chamado Friday Night Funkin' Restocked. Caso você não saiba do que se trata, basicamente é uma versão de Friday Night Funkin' onde eles trocam todas as imagens e todos os sprites do game por imagens stock, né? Que no caso são aquelas imagens compradas com aquela puta marca d'água quando você não compra. E eu fiquei muito triste em saber, inclusive, que esse mod foi removido do game banana exatamente por esse motivo. O que eu acho meio bosta, porque afinal de contas a piada na parada era exatamente essa, tá ligado? A umas imagens toscas de má qualidade com marca d'água, enfim, isso deixou a parada ainda mais engraçada. E para a minha alegria, eu me deparei com um outro mod de Friday Night Funkin' aqui, que tem uma premissa extremamente parecida com essa, chamada Friday Night Funkin' with stock images. Ou seja, Friday Night Funkin' com imagens stock, tá? Então todas as imagens são completamente diferentes daquele mod e eu não vi absolutamente nada dessa porra aqui, tá? Então eu estou prestes a gravar isso aqui junto com vocês, jogando pela primeira vez. E bom, como você já deve imaginar, não tem nenhum tipo de música nova, não tem um remix aleatório aqui, são somente as imagens aqui pra gente ver e dar risada pra caralho, tá? Então por conta disso eu vou esquipando música por música e a gente vai ver todas as semanas aqui dessa parada. Mas enfim, sem mais delongas, já deixa o seu like nesse vídeo aqui pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui no canal, porque afinal de contas são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito pra não perder nenhuma novidade. E sem mais delongas, vamos começar esse vídeo porque eu tô muito ansioso e eu tô muito feliz por estar jogando isso aqui junto com vocês. Então, bora lá. Eu já esperava por alguma coisa boa, mas nesse nível, velho, cara, olha, eu vou ser bem honesto, isso aqui faz mais sentido, tá ligado? Porque lá no Restocked tinham crianças no lugar do namorado e na namorada, como a gente sabe eles são adultos, então eles pegaram uma adulta pra representar a namorada. Mano, a imagem tá tendo um surto, tá ligado? Tá tendo uma epilepsia, pô, da imagem, tá ligado? Vamos lá, então. Friday Night Funkin', patrocinado por Dreamtime, senhoras e senhores, com as imagens todas estouradas na calçada. Vamos ver que merda é essa aqui, tá ligado? Tô tão seus quanto vocês, eu sei. Vamos ver. Eu não vi nada dessa porra aqui, tá? Tá bom, eu sei. Eu tô jogando tão desatualizada a versão que não tem nem imagem. Que porra é essa? O cara meteu umas decorações amarelas pra parecer com o fundo do jogo, tá ligado? Não dá, velho. Eu não tô tentando isso não, velho. Ah, ele p... Que que é isso? Depósito de fotos, velho. Vai se fuder. Os caras meteram a pó numa festa de ano novo, aniversário, sei lá. Olha quando a tela pisca, velho. Aparece uma outra decoração vermelha pra, tipo, contrastar, tá ligado? Pra parecer o jogo mesmo, ó. Nem sei que merda é aquela, velho. Então, vamos lá. Bom, temos aqui essa... Nossa, olha... Por que que o pico tá tão ali em cima, velho? Eu não sei, tá ligado? Mas eu acho que eles fizeram isso aqui pra deixar a surpresa pra quando a gente, de fato, for jogar as músicas, tá ligado? Então, vamos começar. Eu tô com medo disso aqui, honestamente, velho. Eu sei que eu vou quebrar pra caralho, mas enfim, vamos lá. Tutorial. Vamos lá. Eu tô tão ansioso quanto vocês. Bora. Tentar não rir. 3, 2, 1, 1. Não dá. Não dá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meteram o braço. Ai, meu cu. Esse... Que porra é essa? Mano, botaram a puta de um pai, velho. Botaram um pai de família. Que porra é essa? Mano, aí do nada o cara vira um moleque, velho. Um adolescente no M&A cosplay, velho. No fundo é um monte de tijolo. Ai, cara, eu tô passando mal, velho. Não tô nem zoando. Cara, eu tô quebrando. Mano, esse gordinho, velho. Nossa senhora. O braço pra cima. E pior que de vários sites diferentes. Ó, ó, os emojis. Ó, os emojis. Por que que o namorado é um bicho azul ali embaixo, tá ligado? Vamos perder aqui. Vamos ver o que vai acontecer se a gente perder, tá ligado? Ó, vou perder. A imagem é só a namorada. Ah, não, mano. Não dá, não dá. Eu não... Mano, eu não vou conseguir jogar isso aqui, não, velho. Eu não vou conseguir tanquear essa porra, velho. Vamos ver o pai. Provavelmente o pai, acho que vai ser mais tranquilo, mais pé no chão. Vai ser um pai, velho. Um pai, velho. Ah, não. A imagem, macho. A imagem... Eu não vou conseguir ver. Os caras meteram o meme do véio ali embaixo, mano. Um monte de véio. Putaço. O véio das curitinas, o JPEG. Os PNG falsos, tá ligado? O SMIT! Eu quito dessa porra. O SMIT fazendo assim me quebrou. Não dá, não dá, velho. O SMIT me quebrou. Semana 2, senhores, senhores. Semana dos Spooks. Vamos lá. Vamos ver que merda é essa, velho. Ai, eu tô chorando, velho. Vai tomar no cu, velho. Não tem nem animação, velho. É só a caveira. Em cima da... Em cima da bóvaro, tem até as folhas, velho. Tem uma pressão com o coolho em cima. Eu quero que eu vejo uma bosta. Esse fundo tá perfeito. Tá HD puro, tá ligado? Eu vou pular essa porra, não dá, velho. Mas esse aqui não teve nenhum Sprite. Só teve um Sprite maravilhoso, velho. Cara, a do pico, velho. Ó, a do pico. A do pico no RESTalker já não tanquei. Se for tão boa quanto eu não vou tancar, não, velho. Eu juro, eu não vou tancar. Ó, tenta não rir, ó. Eu me recuso, velho. Eu me recuso. Não dá, cara. Não dá. Moleque com uma doze, velho. É mesmo parando pra pensar. O pico não é uma criança? O pico não tá na escola? Como que ele namora com um boyfriend que é uma porra de um adulto? Isso é muito errado, cara. Só se for um pico mais velho. Eu não sei, velho. Agora que eu tô parando pra pensar. Realmente, pico é uma criança nos jogos do pico, tá ligado? Ai, eu tô passando mal. Calma. Mano, a criança com a doze... Eu não tanquei, não, velho. Tá. Mais uma semana. Mais uma tentativa de não rir. Semana quatro. Puta, não tem nem a semana sem pai. Que pena, velho. Que merda, mano. Nem tinha a semana seis aqui ainda, velho. Será que tem o Lemon Demon? Por favor, tem o Lemon Demon. Vamos lá. Semana quatro. Semana da mãe boa. Da mãe boa. Boa! Muito f... Ah, não, sério. Os velhos... Ai! Ai! Os velhos lá atrás... Ai, eu não tô... Eu não tô atacando, velho. Ó, a mãe... Ó, a mãe tá muito bonita nos sprites dela, em todos os 10 sprites, mas os velhos ali atrás, na limusine, eu não tô atacando, não, velho. Eu não vou conseguir jogar isso nunca. Até as setas são de estoque, velho. Acabei de reparar. Eles meteram um sprites de cabelo mexendo em cima da foto do namorado. Eu tô tomando um corpo. Ai! Mano... Ó... Eu tô falando sério. Se eu passar mal, se eu morrer de rir, velho, a culpa é de vocês. A culpa é de vocês. Vocês estão rindo comigo. Não... Mano... Ai... Ai... Semana cinco, vambora. Eu não quero mais nem ver... Eu já não espero mais nada aqui, mano. Deve ser uma suruba de imagem isso aqui, tá ligado? Nossa! Opa... Mano... Por que que tem uma moça ali atrás que eu me... Mano, tem uns cavaleiros ali atrás. É a multidão fugindo ali em cima, velho. Tem uma moça na escada rolante, velho. Tem uma moça na escada rolante, velho. A moça tá em... A moça foi feita no Illustrator, tá ligado? 3, 2, 1... A escada rolante no Illustrator. Mano, eu não tô tancando isso, velho. Vai se puder. Esse Papai Noel, velho... Mano... Eu quero ver a mãe. Eu quero ver os prazes da mãe. Só isso que eu quero. Porque os prazes do pai que são diferentes. Porque aqui é a mãe e o pai, né? Ai, mano. A puta aglomeração ali em cima, velho. Não pode na vida real. Então faz no jogo. Foda-se, velho. Vamos ouvir. Ai, que maravilhoso. Que maravilhoso. Foda-se essa merda. Foda-se essa merda, velho. Mano, será que tem a música Monster aqui já, velho? Eu não sei, mas vamos tentar descobrir, tá ligado? Se tiver a música Monster e for um limão de novo, velho... Eu vou xingar a mãe do cara que criou esse jogo. Sem brincadeira. Eu não sei nem se tem a Monster nessa versão aqui. Porque é a versão antes da semana 6 ainda, tá ligado? Vamos lá na Monster, vai. Nossa senhora, vai se foder quem fez isso aqui, irmão. De autosave. Reload de áudio. De Jason. Não, caralho. Porra, eu coloquei Monster aqui. É porque eu coloquei load autosave, mano. Sei lá que merda que ele fez aqui, mas agora foi. Bora ver se essa porra vai mudar, mano. 3, 2, 1, GO! Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá. Eu me recuso, velho. A caveira ali embaixo, até bugou. Mano, que que é esse aí, velho? Mano, que que é esse cara no limão, velho? Vai mais demais. Ai, que maravilhoso. Que maravilhoso, velho. Ai, caralho. Vamos ver. Não dá, velho. Vamos ver o da semana do Natal, velho. Da última música. Vamos ver essa porra. Vai ser o mesmo limão com chapéu de Natal, quer ver? 3, 2, 1, 4. Não vai ser nem chapéu. Não. Se foda. Eles meteram... Ai, eu falei... Ai, se foder. Voltaram a meter um PNG na cabeça ali em cima, velho. Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá. Esses mods eu não tanco, não, velho. Esses mods é o meu limite de sanidade, tá ligado? Senhoras e senhores, o melhor mod. O mod mais perfeito, mais maravilhoso, mais HD de Friday Night Funkin' tá aqui na nossa frente. Cara, esses mods, velho, são maravilhosos. Eles chegam num nível absurdo, tá ligado? É muito trash, velho. É muito foda, mano. Provavelmente o cara pegou a versão beta da beta da beta pra fazer isso aqui em cima, tá ligado? Mas ficou épico. Nem a Monster ele esqueceu, tá ligado? Meteu o Lemon Demon lá e foda-se. Deixa lá essa merda, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores, esse foi Friday Night Funkin' o Stock Image. Definitivamente foi muito bom ter visto isso aqui, sem ter visto nada anteriormente, tá? Eu adorei essa porra. Eu honestamente, velho, fazia muito tempo que eu não ria desse jeito, cara. Foi muito foda isso aqui, velho. Mas e vocês aí? Também deram umas risadas? Gostaram desse vídeo? Então já aproveita pra dar uma força aqui, já deixa o seu like, deixa o seu gostei aqui. Ajuda a fortalecer o trabalho que a gente faz aqui nesse canal, porque afinal de contas são vídeos todos os dias. Tudo mais um pouco, especialmente sobre imagens e estoque. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito ainda, pra não ficar de fora de nenhuma novidade. Eu vou me subidir por aqui, porque eu tenho uma conta do iStoque pra renovar, galera. Um beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho